Alô você que gosta de fazer bons cliques e está querendo sentir aquele arzinho de anos 80. Hoje eu estou aqui com a mini impressora HP Sprocket que promete trazer as good vibes das fotos instantâneas para o seu dia a dia. Menor do que muito celular por aí com apenas 200 gramas e este visual top HP Sprocket promete deixar as selfies ainda mais divertidas. Já que você pode imprimir as suas fotos na hora e assinar e entregar para os seus fãs numa boa. Mas olha, brincadeiras à parte, a Sprocket é bem fácil de usar. A conexão é feita via Bluetooth e você pode imprimir as fotos diretamente do seu celular ou tablet. E na real só pode fazer assim mesmo, seja com Android ou com iOS. E uma coisa que deixa a experiência muito mais legal é o app da HP, que além de gerenciar a fila de impressão, tem recursos bem legais para colocar frames e efeito nas imagens. As fotos saem em questão de uns 40 segundos, o que é até bem rápido. Agora você pode estar se perguntando, mas como é que cabe papel e tinta dentro desse negocinho aí? Então na verdade a HP Sprocket usa uma tecnologia do tipo zero tinta. Então na verdade tudo está dentro do papel. O papel já vem com as cores e a impressora aquece na temperatura correta cada ponto e faz brotar a cor no papel. Tipo mágica, manja? A qualidade é claro que não é aquela de uma impressora comum, mas até que é bem razoável para uma fotinha pequena e para você que quer guardar bons momentos na sua carteira. O colorido é bem equilibrado, algo que a gente aí comprovou em várias fotos. Fora isso tem a questão da energia, que não é aquela beleza. Deve durar aí umas 20 ou 30 impressões, algo que até é bem legal considerando o tamanho do dispositivo. O negócio mesmo é saber economizar, então se você imprimiu, já desliga a impressora porque se deixar no stand-by ela vai consumir energia sim. Mas nada que uma USB também não resolva, até porque o carregamento é bem rapidinho. Para finalizar a gente tem que ver duas coisas, o preço e a proposta. A HP Sprocket custa aí na faixa dos R$ 800, o que daria até para comprar uma impressora bem top. Fora isso, ainda tem a questão do papel, que está na faixa dos R$ 50 para 20 folhas, então também não é muito barato. Só que aí também tem a questão da proposta. A gente está falando aqui de uma impressora que cabe no bolso, então é claro que é uma brincadeira cara e para pouca gente. Mas aí também tem que ver bem, porque tem produtos concorrentes como o da Polaroid que custam um pouco menos. É claro que também tem que pensar na questão dos apps e da qualidade, que da Polaroid pode ser um pouco diferente. Então, se você tem grana sobrando, é claro que a HP Sprocket é um brinquedinho legal para surpreender a turma e para brincar bastante com as selfies. A gente curtiu o produto e recomenda. E se você curtiu também esse vídeo e curtiu a HP Sprocket, deixa o seu like esperto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos todo mundo ser feliz com muitas selfies, não é mesmo? Muito obrigado pela companhia e até a próxima! E até a próxima!